Vou ligar aqui pra mãe Tentar ligar pra ver se ela tem Ok Ok Tentar ligar aqui Bem-vindo ao Simple Mobile Internet Você tem... $32.00 Por favor, adicione o número que você deseja chamar 0 1 5 5 4 8 3 6 4 4 4 4 5 8 3 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 25 26 26 27 27 28 29 30 28 42 25 32 32 32 32 32 33 33 Se inscreva no canal 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 As antenas A linha de gear As rodas As 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 Ok. Acabei já. Aqui o hangar. Escolha Fiz abrir a porta Aqui Podemos estar trabalhando O ambiente está totalmente branco Fazendo as partes aí Aqui é o aeroporto Na frente é a piscina Aqui também foi branco Entendeu? Está dando uma arrumada Ok Esse aqui é o interior O fólio está pintado Está mexendo por dentro Vai trocar todo o interior O teto Fui tudo arrancando Vou trocar o teto Vou trocar o carpete Embaixo Embaixo também está sem Embaixo está sem o carpete também Então Cabine de piloto E o escuro E o escuro Ok E o banho Pequeno Pequeno lá no fundo Ok Legal É Aguantir Como é? Obrigado por assistir.